Já temos basicamente 10 dias que Dragon's Dogma 2 foi lançado, o game que chegou depois de 12 anos do seu irmão mais novo, Dragon's Dogma 1, que naquela época não tinha tanta mídia, tanta expectativa sobre ele, na minha opinião tá, um jogo até muito subestimado, porque o pessoal acaba falando muito sobre Dragon's Dogma 1 sem ter jogado, e chegou o segundo, aí sim a gente teve um pouco mais de mídia, um marketing mais bem trabalhado por parte da Capcom, um jogo de Itsuno, um lendário produtor da Capcom, queria muito fazer o segundo jogo, e ele chegou o pessoal até com certa polêmica, questão de microtransação ali, vários problemas de performance, porém galera, mesmo com tudo isso, Dragon's Dogma 2 ainda é um grande sucesso da Capcom, muitos estavam jurando e chamando o jogo de flop, eu vi o jogo em várias listas de jogos que floparam e tal, isso ali se o pessoal nem sabia o que estavam falando na verdade, e agora a Capcom trouxe pra gente dados sobre vendas de Dragon's Dogma 2 nesses 10 dias, e também mais algumas informações sobre futuras atualizações que o jogo receberá, então é o seguinte pessoal, em apenas 10 dias, o tal flop que muita gente falou tá, de Dragon's Dogma 2, vendeu apenas galera, 2.5 milhões de cópias pessoal, acima de 2,5 milhões de unidades de Dragon's Dogma 2 foram vendidas nos 10 primeiros dias, imagina se todo jogo flopasse desse jeito hein, olha, porque são números realmente pessoal, bem excelentes, bem impressionantes, se tratando de Dragon's Dogma tá, como eu falei, é uma franquia que não tinha o nome de outras franquias da Capcom, como por exemplo Resident Evil, Monster Hunter, dentre outras grandes franquias, Devil May Cry, Dragon's Dogma tinha apenas um único jogo lançado em 2012, tá, que não tinha muita mídia, longe disso, e o segundo pessoal, chegou vendendo muito bem, tá, isso aqui é um número referente a 10 dias, então não, Dragon's Dogma 2 não flopou, longe tá, muito longe de ser um flop, pessoal, obviamente esse número irá aumentar conforme o tempo for passando, e eu trouxe um dado pra gente comparar, que eu acho importante, né, comparar com Resident Evil 4 Remake, não tô aqui pessoal, comparando qual dos dois jogos é melhor, tá, não é isso, mas Resident Evil 4 Remake é um jogo aí, né, de muito sucesso da Capcom, muitos consideram o melhor Resident Evil da franquia, e pra você ter uma ideia, tá, em 9 meses, o Resident Evil 4 Remake, ele vendeu 6, um pouco mais, né, de 6 milhões de unidades, o que é um número muito bom também, tá, mas dá pra ver, tá, que em 10 dias, o feito de Dragon's Dogma 2 foi muito bom, ter vendido quase metade do que o Resident Evil 4 Remake vendeu em 9 meses, tá, não quer dizer, pessoal, que Dragon's Dogma 2 chegue em 9 meses com mais de 6 milhões de unidades vendidas, tá, não é isso, porque agora naturalmente, claro, tá, que esse número vai cair, porque muita gente compra no lançamento, obviamente, né, e aí depois o pessoal vai comprando com promoção, ou compra quando sai um conteúdo novo, uma DLC nova e tal, o que deve acontecer com Dragon's Dogma 2, o jogo deve sim, tá, receber algum tipo de DLC, um conteúdo extra por parte da Capcom, mas ainda assim, pessoal, na minha opinião, pelo menos, é um número bem impressionante. Eu, particularmente, não esperava que o jogo fosse vender tanto, especialmente com os problemas que teve no lançamento, problemas de performance lá no PC, galera da Steam se juntando pra descer a nota do jogo lá, dando várias e várias reviews, né, negativas e tudo mais, teve todo aquele bafafado pessoal que sequer jogou o jogo, né, vira aquele efeito manada, que uma pessoa fala, a outra pessoa sequer sabe o que tá falando, vai lá e começa a replicar isso e xinga o jogo. Teve muita gente que nem jogou e falou mal pra caramba do jogo, isso influencia na venda, porque pode ter uma pessoa que é um pouco mais desantenada, que não tá ligada no negócio e vê lá, sei lá, uma pessoa que ele conhece, ela conhece um amigo, uma amiga falando do jogo e fala, meu, eu não vou gastar o meu dinheiro e tá mostrando aqui que a gente vive num país onde um jogo hoje custa 350 reais, que é um valor absurdamente alto, tá, não é todo mundo que tem esse dinheiro pra ir lá comprar pra testar o jogo, então naturalmente a pessoa se afasta do game, não compra, então, né, a sensação que fica é que esse número de Dragon's Dogma 2 poderia ser muito maior até, tá, se não fossem os problemas de performance, que óbvio é inadmissível, a Capcom não deveria ter lançado o jogo assim, e aqueles problemas de microtransação que, na verdade, é uma coisa completamente idiota, né, que virou uma bola de neve gigantesca do pessoal dizendo que não dava pra comprar aquilo no jogo, só com dinheiro, quando, na verdade, tudo daquelas microtransações que a Capcom anunciou estão dentro do jogo, você consegue acessá-la, mudou, inclusive, um dos itens com a primeira atualização do jogo, foi uma idiotice da Capcom, uma burrice da Capcom, né, ter lançado esses itens aí de microtransações, muda nada, não sei por que colocar isso só pra dar aí, né, motivo pra galera ficar xingando e reclamando, que foi exatamente o que aconteceu, né, muita gente xingando lá por conta de microtransações e passando a desinformação, óbvio que a microtransação não é bem-vinda num jogo single player no estilo Dragon's Dogma, não deveria existir, mas não é a primeira vez que a Capcom faz isso, Resident Evil 4 e meio que também tem microtransação pra você comprar dentre outros jogos da Capcom, tá, o problema realmente, tá, na minha opinião, pelo menos, é a desinformação sobre as microtransações, do pessoal dizendo que o que tá lá você compra só com dinheiro real, quando isso está longe, tá, de ser verdade, e, obviamente, os problemas de performance, isso sim é vergonhoso e eles precisam continuar trabalhando nisso, e falando em continuar trabalhando nisso, pessoal, junto, tá, com essas informações aí, a Capcom anunciou que eles já estão trabalhando, tá, numa nova atualização, então, em breve, pessoal, a gente deve receber mais um patch aí, tá, para Dragon's Dogma 2, especialmente no PC, né, que eu vi o pessoal comentando que mesmo ali com a primeira atualização, o jogo ainda, tá, não está 100% otimizado, né, pra conseguir rodar e tal, da forma como ele deveria, então, a Capcom, o pessoal, deve sim, tá, lançar aí, é, nos próximos, nas próximas semanas, né, uma nova atualização, eles estão ouvindo o feedback da galera, né, já deixaram isso muito claro, né, à toa, falei pra vocês, mexeram, né, naquele livro que você consegue alterar a sua aparência, que antigamente você tinha uma unidade meio limitada, agora você pode comprar 99 desses livros, né, então, é, basicamente, meu, 100 vezes que você pode ali alterar, né, a sua aparência, quem ficar indeciso nisso, em 100 vezes não conseguir decidir uma aparência, é grave, então, eles devem, em breve, lançar esse novo patch, e aquilo, né, pessoal, também uma DLC do jogo deve estar em produção, e no futuro, a Capcom deve sim lançar uma versão nova de Dragon's Dogma 2, né, com o nome da DLC, como foi o Dark Arisen, né, que eles fizeram do Dragon's Dogma 1, o segundo, certamente, vai ter uma DLC, e no futuro, né, eles devem lançar uma versão nova do game, e assim, pessoal, um feeling que eu tenho, tá, eu acho que, em algum momento, a Capcom vai trazer pra gente um modo performance pra esse jogo nos consoles, tá, é o que eu sinto, eu acho que eles vão trabalhar nisso, por mais que não tenha rolado no lançamento, o próprio Itzoro falou, né, que o jogo, ele rodaria de uma forma com frames ilimitados, aqui e ali, mas eu acho que eles vão lançar um modo performance, então, esperando, claro, né, agora as coisas darem uma baixada e tudo mais, a poeira já baixou, né, um pouco sobre o jogo, e agora, naturalmente, eles vão conseguir, né, trabalhar com um pouco mais de forma, um pouco mais de calma, então, eu imagino, tá, pessoal, que em breve, não em breve, mas num futuro próximo aí, eles devem, sim, acabar lançando esse modo performance, uma coisa tão desejada pra gente nos consoles, por mais que eles tenham lançado o modo a 30 FPS agora, né, pra você desligar retracing, mexer no motion blur do jogo e tal, também que você pode, né, acabar alterando ali, então, eu acho, tá, que eles devem lançar isso em breve, sim. E só um adendo muito importante, galera, comparando ainda a termos de vendas, uma última informação pra vocês aqui, é que pra vocês terem uma ideia, né, lançado ali também, em 2023, no final de 2023, eu não lembro exatamente quando saiu o Street Fighter 6, se foi em junho, julho, eu lembro que foi no meio do ano, mas o Street Fighter 6, pessoal, até o final de 2023, ele tinha vendido 3 milhões de unidades de cópias, tá, 3 milhões de unidades vendidas, em meses, e Dragon's Dogma 2 vendeu 2,5 milhões em 10 dias. Estamos falando de Street Fighter 6, Pocolute é um jogo de luta, beleza, é um jogo de luta, mas, ainda assim, gente, Street Fighter 6 tem um nome muito maior que Dragon's Dogma, pô, não tem nem como comparar, né, se você perguntar pra alguém, você conhece o Ryu, conhece o Hadouken, essa pessoa exatamente vai conhecer, chegar na pessoa, conhece o Arizen, vai dar risada, né, muita gente não vai conhecer, então, Street Fighter é infinitamente maior como franquia do que é, né, o Dragon's Dogma, então é mais um ponto muito importante e impressionante do feito que esse segundo jogo conseguiu, tá, então tá aí, pessoal, longe, longe de ser o flop que muita gente falou e muita gente pregou, vê gente falando, pô, Dragon's Flop 2, flopou, gente colocando em lista que o jogo flopou, galera, o jogo vendeu bem, tá, e muito, e deve continuar vendendo, se a Capcom continuar trabalhando bem nele com novas atualizações, tá, então é isso, pessoal, tá, Dragon's Dogma 2, não, não é um flop, muito pelo contrário, é um sucesso, sim, comercial da Capcom, muita gente fala, não, porque teve reembolso e caiu, e tá aí os dados atualizados pra vocês, tá, então é isso, pessoal, tamo junto, novas informações de Dragon's Dogma 2 eu trago pra vocês aqui no canal, muito obrigado pela sua companhia até aqui neste momento do vídeo, tamo junto, um forte abraço, valeu, falou e sia! Tchau, tchau!